Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e hoje eu vou falar sobre as últimas novidades do filme O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, que teve um painel exclusivo na San Diego Comic Con. E o próprio diretor James Cameron deu uma informação bombástica confirmando que John Connor está de volta. Sim, John Connor está de volta e vai ser interpretado pelo Eduard Furlong. O ator que interpretou o personagem no segundo filme da franquia e teve a sua carreira praticamente interrompida depois de seus problemas com as drogas e por ser preso por espancar a namorada. Mas ele já pagou essa conta e está de volta em Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. A primeira informação importante é que o filme será censurado para maiores. Então nós já podemos esperar muita pancadaria, muito sangue e muito palavrão nesse filme, porque o diretor é o Tim Miller, é o diretor que fez as loucuras no filme do Deadpool. O produtor James Cameron não estava presente no painel, mas ele participou através de uma streaming, através de uma live, onde ele deu muitas informações e foi ele mesmo que falou sobre a participação do Eduard Furlong com o John Connor. Ele não deu muitos detalhes da participação do John Connor na trama, mas confirmou que o ator está de volta. James Cameron também falou que está muito envolvido nas sequências de Avatar e nas tecnologias que ele vai utilizar para fazer uma nova revolução quando os filmes chegarem aos cinemas. O Cameron também falou que teve umas ideias loucas quase 30 anos depois, mas ele voltaria para a franquia somente se o Arnold voltasse. O que não seria muito difícil de convencer, porque o próprio ator é apaixonado pela franquia O Exterminador do Futuro, como ele mesmo falou nesse painel. O ator foi extremamente carismático e falou da importância do filme para a sua carreira e para a cultura pop. O Arnold falou que O Exterminador é um dos maiores vilões e ao mesmo tempo dos maiores heróis de todos os tempos do cinema. Vale lembrar que em 1984, quando foi lançado o primeiro Exterminador do Futuro, o Arnold Schwarzenegger tinha feito apenas os dois primeiros filmes do Conan e antes disso alguns pequenos papéis não muito relevantes. E ele era uma montanha de músculo que mal sabia falar. E foi no papel de um robô que ele conseguiu se transformar um dos maiores atores e mais bem pagos de todos os tempos do cinema. E o diretor Tim Miller também falou nesse painel. Ele estava presente lá e falou um pouco sobre o seu conceito de viagem no tempo, dando uma espécie de alfinetada em Vingadores Ultimato. O Tim Miller falou, abre aspas, Eu sinto que a viagem no tempo com múltiplas realidades te faz perder os riscos. Se você pode mudar o tempo e ele pode ser tudo e estar em várias linhas do tempo, parece que você perde um pouco o risco dramático. Fecha aspas. O Exterminador do Futuro Destino Sombrio vai ter apenas uma linha do tempo, só que ela é mutável, como nos dois últimos filmes da franquia. O Gabriel Luna, que será o Exterminador Revenine, também estava presente no painel. A atriz Natalia Reis, ela vai ser a Dani Ramos, a personagem que é perseguida pelo Revenine e que a Sarah Connor aparece defendendo no trailer. E por falar em trailer, teve um vídeo com muitas cenas inéditas, que incluíam o encontro da Sarah Connor com o T-800 envelhecido do Arnold Schwarzenegger. E parece que existe uma treta entre os dois. E nesse encontro, a Sarah Connor fala para o T-800, quando tudo acabar, eu vou te matar. Algumas cenas dos bastidores foram reveladas e mostram que o personagem T-800 do Arnold Schwarzenegger, ele vai perder parte do braço e vai ficar com seu rosto completamente desfigurado, como nós vimos nos dois primeiros filmes da franquia. Isso já é um clássico e com certeza teríamos que ter em Exterminador Destino Sombrio. E uma cena incrível me chamou a atenção, que mostra uma batalha mostrando os rebeldes enfrentando alguns robôs modificados, com umas espécies de tentáculos metálicos numa cena muito empolgante. Linda Hamilton também estava lá e falou um pouco sobre a sua preparação para o papel e disse que hoje ela está muito melhor como antes. Então nós podemos esperar muitas explosões e muitas cenas de ações revolucionárias nesse filme. A Sarah Connor de agora é uma caçadora de Exterminadores e ela não vai poupar palavrões no filme. Foi o que revelou o produtor James Cameron e o diretor Tim Miller. A personagem da Mackenzie Davis não teve muitos detalhes divulgados, apenas que ela é uma humana melhorada. Mas ainda fica a dúvida, qual será o papel de John Connor nessa história? Eu ainda acho que o John Connor vai ser um personagem amargurado, vai ser um personagem parecido com o Thor em Vingadores Ultimato. Um personagem completamente paranoico ou completamente desconectado da realidade. É bem possível que isso aconteça. E até quem sabe o John Connor pode estar em um hospital psiquiátrico, assim como ficou a sua mãe no segundo filme. Seria muito legal, galera. O que sabemos é que Exterminador do Futuro Destino Sombrio vai mostrar o que acontece depois do dia do julgamento final e da destruição da Cyberdyne System barra Skynet. O Exterminador do Futuro Destino Sombrio estreia no dia 1º de novembro nos cinemas. Por enquanto, essas são as últimas novidades desse filme. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho